A situação de Mikhail Saakashvili está a criar tensão entre Tbilisi e Kiev. Volodymyr Zelensky acusava a Rússia de estar a usar as autoridades georgianas para matar o antigo chefe de Estado, que é cidadão ucraniano, e enviou o embaixador georgiano em Kiev de volta para o seu país para obter esclarecimentos. Saakashvili é alvo de várias acusações na Geórgia, de onde é originário, e foi detido na capital do país em outubro de 2021, quando regressava da Ucrânia. As autoridades locais recusam quaisquer responsabilidades em relação ao seu estado de saúde. Após uma longa greve de fome, o seu estado de saúde deteriorou-se. O antigo presidente recorreu ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para obter uma medida provisória de transferência para o estrangeiro para tratamento. O pedido foi rejeitado, mas a análise do caso continua em Estrasburgo. O que é o que é? Para as autoridades da Geórgia, a iniciativa das autoridades ucranianas prejudica gravemente as relações estratégicas entre os dois países.